Olá, meu nome é Marcela Meola de Freitas, eu sou aluna do segundo ano do Colégio Politécnico e hoje vim contar o meu relato de como foi a experiência dentro dessa escola. Eu lembro que eu fiz o processo seletivo porque eu queria passar numa Universidade Federal e eu sabia do histórico do colégio, de ter aprovado vários alunos em vestibulares e esse era o meu grande sonho. No meu primeiro dia de aula eu fui acolhida pelos alunos, funcionários, professores que eu fiquei extremamente feliz e honrada de conhecer e eu fiquei surpreendida com a estrutura que o colégio tinha e com o tempo eu fui conhecendo mais e mais do colégio, por exemplo, o ônibus da escola que a gente faz várias viagens na aula de artes para visitar algumas obras mostrando a matéria na prática e o laboratório que é incrível, a gente sempre ficava muito feliz quando a gente ia nas aulas de biologia ou química a aplicar os nossos conhecimentos. Com o tempo também os professores e as professoras foram mostrando que a gente tinha um grande privilégio de estar dentro de uma Universidade Federal porque assim a gente tinha a oportunidade de entrar em projetos, em bolsas e transformar nossas ideias em algo sólido e isso acrescentava muita experiência. Eu mesma não me arrependo de ter entrado no colégio, eu faria o processo seletivo de novo e passaria o primeiro ano de novo como bicho, o segundo ano de novo como veterana e no terceiro ano estou mais aqui animada para estudar e para passar na universidade que eu escolher enquanto eu tenho experiências de uma pessoa dentro de uma Universidade Federal.